Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, no GTA V, beleza? Pra trazer mais um esconde-esconde pra vocês, mano. Vocês estão gostando muito do esconde-esconde, então vão continuar desse jeito, beleza? Likezão, clique no like aí, beleza? Clique no joinha, vamos bater 10 mil likes nesse vídeo, beleza? Se você gosta do esconde-esconde, mano, clique no like, beleza? O canal do Lucão, do GR e do Ted Snow vai estar na descrição. Passem lá e se inscreva pra dar aquela fortalecida também no canal deles, beleza? Eles também trazem GTA pro canal. Pode crer? O negócio é o seguinte, galera, hoje o esconde-esconde vai ser aqui, na base militar, mano. Vai ser um pouco mais difícil, né, velho? Porque a base militar é bem grande, a área que a gente escolheu ali é uma área bem grande pra poder ver, né, os... Quer ver? Deixa eu vir aqui no F2 aqui, ó. É daqui, por exemplo, mano, daqui assim, ó, daqueles hangar ali dos jatos até lá na torre. Então a gente vai usar essa parte aqui e eu vou ter que descobrir qual que é o NPC e qual que é os players. Que no caso é o Lucão, o GR e o Ted, beleza? O negócio é o seguinte, deixa eu colocar mais cedo aqui. Errou? Eu nem tentei ainda, caralho. Vou colocar mais cedo aqui, deixar assim. Tem uns carinha aqui, mano, ó, tem uns carinha aqui que já tá lotado demais isso aqui. Tá lotado demais. Então eu já vou iniciar, mano, já vou iniciar. Nossa, então tá de dia pra aparecer mais, né? De dia, tá de dia, tá de dia. Nossa, o meu tá de noite. Ó, tem um aqui na pranchetinha, tem um aqui tomando café e tem um aqui com a arma na mão. Não pode encostar neles porque senão dá pra... Opa! Se não dá pra, tipo, saber, né, se é NPC ou não, então não posso encostar, então vou passar distante. E tem pra cá também, mano. Ó, tem pra cá também. Esse aqui é um carinha aqui que tá um pouco estranho aqui, mano. Tá um pouco estranho aqui. Esse cabocinho aqui, ó. Mas fazer o quê, né? Deixa ele quietinho aí. Vamos dar uma analisada no local primeiro. Vamos dar uma analisada aqui no local pra ver se os caras estão por aqui, mano. Pra ver se a gente se desconfia. Caraca, o passarinho bateu na grade ali, me deu um susto, velho. Passarinho, mano. Nós pode ser animal, ó. Nós pode, não pode? Não, animal não, porque aqui é difícil, né? Só se for passarinho. Ah, e aí, TJ? Você não falou? Ué, você vai ser o quê? Passarinho? Que animal tem que ser da base militar? Esse passarinho que bateu aí era eu, viado. Não, animal não pode. Como é que eu vou descobrir um passarinho, cabedigegue? Sei lá, Silvio. Como é que nós vamos descobrir um passarinho, um passarinho andando pra cima e pra baixo aqui? Como é que eu vou descobrir o passarinho que tá lá no céu, doido? O pior é que minha boca tá mexendo, viado. Se eu falar, se você estiver perto de mim, você vai ver. É só tirar o bate-papo, coloca desativado. Ó, tem esse caboclo aqui, da M4. E tem esses três aqui, mano. Com certeza, um desses quatro, na verdade, um desses quatro é. Com certeza. Vamos entrar aqui, ó. Quem é esse aqui? Vai pra cá, vai pra cá. Quem é esse aqui? Não era ninguém? Fala! Não era não, velho. Como? Não era não, velho. Ah, você tá de sacanagem que não era ninguém esse carinha aqui? Não era não. Não era não. Ah, não. Vale aqui pra dentro também não, né? Vale não, velho. Beleza. Pô, mano, eu jurava o cara com a prancheta ali. Eu jurava, mano. Mas não pode ter cara com a prancheta ali, não? Deixa eu colocar o Ignorio aqui. Coloca ele aí também. Pois é. Ó, os carinha aqui fora aqui. Pô, não, é porque eu nunca vejo aqueles carinha ali. Beleza, beleza. Mata um desses... Mata os quatro aí, TJ. Gasta a chance. Que é isso aqui? Capita! Você tá voando? Tá doido, rapaz. Tá ficando doido? Eu já acertei, irmão. Perdi uma chance. Sai voado, miséria. Sai voado. Sai, desgrama. Beleza. Por que você já sabe que não é eu? Pô, o cara veio andando, pô. Os caras não andam aqui não, viado. Claro que andam, já. Andam não, viado. Andam não, andam não. Beleza. Eu perdi uma chance e acertei uma. Falta achar o Lucão e o Ted's Nation. Não, já tem isso aí, velho. Agora... Lucão tá aqui não? Tá não. Certeza? Aham. Eu não sei. Beleza, só tem o Ted's No, Lucão. Não tá aqui não, mano. Ah, aqui. Quem é esse aqui? É você, Jerry? Ah, sai daqui, doido. Já acertei você já, mano. É o quê? Duas chances, hein. Duas chances não. São três chances, mano. Três chances. Não, falei que você tem duas, pô. Falei que você tem duas. Ah, eu tenho mais duas. Então, oxe. Tá brisando. Não, você falou que é duas chances. Não, não, não é. E nem é. São duas chances. Você tem mais duas. Eu tenho mais duas. Eita, Jota. Mata os quatro ali, mano. Você vai viver uma alegria. Ai, meu irmão. Me ignora. Me ignora, vai. Me ignora que vai ser melhor pra tu, mano. Mano do céu. Esses três carinhas estão aqui ainda, mano. Agora eu tenho que escolher. A mãe mandou eu escolher esse daqui. Ah, tinha o ovo, mano. Eu vou escolher esse daqui. O TJ, você tá com o nome, né? Ah, mano. Errei, mano. Você quer NPC, mano. Não errei? Não, era eu. Hum? Era eu, né? Não era não. Esse cara tá aqui desde a hora que eu iniciei. Oxe, não pode ficar parado. Mano, eu tenho só mais uma chance. Ele fica de M4 também, o TJ? É o quê? Ele fica de M4 também? Fica, mano. Tem um monte de M4 aqui. Tem um de M4 aqui. Outro de M4 lá. E outro de M4 lá. Que nem você tá na minha frente agora, né? Tô escutando o passo. Tô escutando o passo. Oxe. Tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa estranha aqui, galera. Tem alguma coisa estranha aqui, mano. É na área de baixo. Mano. Oxe, a buzininha. Apareceu mais um aqui, mano. Apareceu mais um caboclo aqui. Eu não sei, mano. Não sei. Deixa eu ver aqui. Esses três aqui. Esses quatro. Mata os quatro. Deixa eu ver. Ó, o que tá com o café é mais suspeito. O que tá com o café é mais suspeito. O que tá com o café é mais suspeito. Mano, eu não sei, velho. Tem muito isso aqui. Oxe, a gente tá me desdurando. Você tá ligado, né? Mano, viado. Eu não sei, mano. Eu vou pegar esse aqui do chapéuzinho aqui, velho. Não, não faz isso, não. Não faz isso, cara. Eu vou pegar esse cara do chapéuzinho, velho. Não sei se ele fica... Não, não faz isso, não. Eu não sei. Ó, esse cara do negócio aqui, mano. Esse cara do cafezinho fica me olhando, velho. Pro lado, pro outro. Pô, você tem três caras do chapéu pra escolher. Mano, o negócio é que esse capitão, ele sempre tá aqui. Mas pode ser que não seja, entendeu? Não, ninguém não. Deixa eu ver aqui, mano. Eu acho que eu vou escolher esse cara aqui mesmo, que se dane o mundo, mano. Ah, mano, é tão sacanagem. Acertei, não acertei? Ah, moleque! Ah, moleque! Eu ganhei o jogo, então, mano. Eu perdi uma chance e acertei os dois. Miserável, não mata não, doido. Falta vocês ainda. Carniça, velho. Carniça, velho. Aí, beleza. Ganhei. Pelo menos uma vez na vida, mano. Eu ganhei, acertei o caboclo, mano. Acertei o caboclo. Acertei os dois e errei uma. Beleza. Agora, mano, vai ser o Ted Snow, que a última vez foi o GR. Beleza? Vai ser o Ted Snow, vai ser o Ted Snow que vai fazer. Beleza? E eu vou me esconder. Beleza, galera. Beleza, já tô aqui na minha posição. Vou olhar o Ted Snow agora. Vou dar um... Como é que fala? Um Spectre, beleza? Vou dar um Spectre no Ted Snow. O Ted Snow já tá de fixa ali, ó. É a área que eu tava andando ali. Lá do Zangar do Jato até aqui, tá ligado? Ted Snow tem três chances. Errou já a primeira. Vai com Deus. Você tem mais duas chances. Agora, Ted Snow, duas chances. Você tem duas chances. Beleza? Caraca, você tá todo sujo de sangue, mano. Que diabo é isso? Eu nem sabia que tinha esse taco aqui, mano. Nossa, o Ted Snow tá bugando até andando a pé, mano. Não faz ideia, velho. Eita. Beleza, beleza. Vamos ficar aqui guardadinho. Vamos ficar guardadinho pro Ted Snow não achar a gente, mano. O Ted Snow tá na ânsia pra achar um... Eu quero nem saber, mano. Todo mundo quer ver. Vamos... É, você vai perder só a chance. Simples. Eita, mano. Eita, mano. Ih, Jerry. Ih, Jerry. Cala a boca. Perdeu? Perdeu. Perdeu. Ainda bem, porque tem um ali que eu não sei... Eu tô aqui numa posição que meio não cabível. Meio o quê? Meio não cabível. Meio não cabível? É, porque... Sorry, I haven't done anything like this before. Quase, quase que ele pegou o cara. O cara falou, viado. Se ele não me falou... Não, não, não. Não tem ninguém de pássaro, não, mano. E agora? E agora? Não pode encostar, não, viado. Oxi, jogar sem mais chance. É quem é esse aqui? É eu, né? É, acertou, acertou, acertou. Não, não atira, não, não atira, não. E aí? Beleza, beleza, beleza. Tá quente, tá quente, tá quente, tá quente. Tá quente. Meu Deus, vocês não usam só as três chances. Aqui, ó. Volta aqui onde você tá, porque eu falei que tá quente. Você tem que acreditar quando a gente fala que tá quente aqui, ó. Tem que acreditar, galera. Você tá acreditando. Eu tava desconfiando. Eu juro que você tava desconfiando. Agora sou eu, né? Agora sou eu, né? Não, não. Esse aqui já foi. Galera, se vocês quiserem mais esconde-esconde, comentem aqui embaixo e façam o seguinte. Coloque qual local vocês querem que a gente faça o esconde-esconde, beleza? Então, conto com todos vocês. O canal da galera que participou vai estar na descrição. Então, passem lá e se inscrevam. Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Tchau, tchau, tchau.